Olá, bom dia, boa tarde, como vai? Estamos aqui de volta no Comida Conecta e o vídeo de hoje é destinado a cogumelos. Sim, fungos comestíveis, o nome que você quiser dar para eles, mas a gente vai falar hoje de alguns tipos de cogumelos muito usados na culinária japonesa. Antes disso, a gente vai fazer um breve parênteses para explicar uma coisa que está relacionado ao sabor dos cogumelos. Estamos falando do umami. Então, o que raios é umami? Você já deve ter ouvido essa palavra caso você goste de comida japonesa, culinária japonesa, é definido como o quinto sabor, sabor mais profundo. Então, a tradução literal de umami é um sabor delicioso, um sabor maravilhoso. Da onde que saiu isso? Bem, mais ou menos nos idos de 1900, 1905, 1910, a Universidade Imperial de Toca, que tinha já um pesquisador de química chamado Professor Ikeda, fez uma pesquisa extensa a respeito do impacto dos aminoácidos, aquelas cadeias grandes de proteína, nos alimentos, especificamente o do glutamato. Sim, se você fez alguma associação do glutamato com o adinomoto, está correto. O adinomoto é uma empresa japonesa que faz o glutamato monossódico, MSG. O que que faz o glutamato monossódico? Ele foi criado em laboratório para ser uma substância que enriquecesse o sabor, o adi, o tal do sabor. Você cria ele em laboratório, mas ele é uma substância natural presente em muitos alimentos, não só em cogumelos ou na culinária japonesa. Então, esse professor acabou pesquisando o impacto do glutamato nas algas inicialmente e depois nos cogumelos. Depois foi convencionado que seria o termo umami. Umami está presente em outras receitas na culinária europeia, com fungos também, você tem cogumelos chantarelli, você tem os portinis italianos, que são igualmente famosos e deliciosos, mas hoje a gente veio falar disso daqui, cogumelo no Japão. Então, cogumelo, qualquer referência do Super Mario Brothers, aquele cogumelãozinho verde que fazia você ganhar uma vida, ou que fazia você crescer de tamanho, ou qualquer referência que você queira. Pode ser Senhor dos Anéis, primeiro café da manhã, segundo café da manhã, ou qualquer relação alucinógena que você queira fazer. Bem, nós vamos falar hoje sobre alguns tipos, não são todos, vamos deixando claro. A gente vai começar pelo tradicional shiitake. Esse shiitake, ele até que é pequenininho, a gente já viu shiitakes de cabeças maiores, de corpos maiores, mas ele é o grande coringa da drogada. A gente só tira esse talinho de terra aqui, e acaba comendo talo, tá? Não tem problema nenhum. E usa ele em sopados, feito na manteiga, tempurá, risoto, são todas ótimas opções. Você tem no Brasil grandes produtores já, a gente já viu que já se tornou popular até. E é a grande sacada da culinária japonesa ocidentalizada, todo mundo quer ver esse bichinho aqui. Depois, a gente vai falar, bem, você deve estar se perguntando, aí cadê o shiitake? Falou o shiitake, vai ter que falar do shiitake. O shiitake daqui, ele está aqui, tá? A gente vai só mostrar ele num saquinho, tá? Porque o bunashimed é um shiitake marrom, né? Então, a gente está acostumado no Brasil a ver o shiitake branquinho ou pretinho, depois a gente fala mais sobre isso. Mas esse bunashimed aqui, ele tem a mesma característica do shiitake. Então, ele é bem pequenininho, você vai soltando cabecinha a cabecinha, corpo a corpo, e faz ele na manteiga, refogado com cebolinha, com shoyu, e vai ótimo. É um acompanhamento maravilhoso. Caso você tenha alguma dúvida a respeito dos preços dos cogumelos no Japão, é razoavelmente acessível. A gente não está falando de nada muito caro, tem em qualquer supermercado, é muito comum, e é uma coisa cotidiana. A gente, se antecipando, a gente não comprou um tipo de cogumelo chamado Matsutake, que é conhecido como o rei dos cogumelos do Japão. Um cogumelo que tem mais ou menos o tamanho da palma da minha mão, pra você comparar um shiitake pequenininho, tem mais ou menos um terço, um quarto, ele é bem pequeno. E esse Matsutake, ele é feito pra enriquecer caldos, fazer fundos bem trabalhados, bem complexos, porque ele tem um sabor muito forte. Então, você nunca vai encontrar, pelo menos aqui, ah, eu vou fazer um temporazinha de Matsutake. É muito mais caro do que a média. A gente está falando de um cogumelo custar mais ou menos 10 a 12 dólares um cogumelo. Isso pra cima, tá, pessoal? Bem, continuando, a gente tem aqui o o tal do eringue. O eringue é um cogumelo grande, pesado, de corpo único, tá? O tamanho da minha mão. Que você fatia ele em lascas verticais aqui, maravilhoso na chapa, na grelha, em sopado. Se você gosta de yakiniko, aquela carninha grelhada japonesa, né, com influência mongol e coreana, isso daqui é maravilhoso. Por favor, pesquise mais a respeito disso. Depois, a gente está falando agora do enoki. O enoki é um cogumelo bem pequenininho, pouco sabor, terroso, ele tem mais consistência. Já encontrei ele no misoshiro, em sopinhas e caldinhos, mas a gente vê ele bastante em yaktori, yaktori sim, aquele espetinho de frango feito no carvão. Por que? Você pega uma fatiazinha de bacon, bem comprida, e pega este cogumelo junto com aspargo, e faz um enroladinho, põe no palitinho e põe na grelha. É maravilhoso, a consistência dele é bem fibrosa, né? Você mastiga, ele é suculento até. E, meu, é muito gostoso. Procura se você puder, não tem tanto no Brasil ainda, mas é um cogumelo que vale a pena você experimentar. Continuando, a gente tinha falado de shimeji preto e shimeji branco. A gente vai falar agora do hiratake. O hiratake ou hiratake é o cogumelo convencionado, todo mundo chama de shimeji escuro, shimeji preto. Mas, olha que linda essa formação. Ele tem uma formaçãozinha de floresta, vai crescendo um galho em cima do outro galho, e tal. Uma formação maravilhosa. A gente comeu semana passada no ensopado aqui e já provou fazer ele direto na manteiga. É muito gostoso, ele é muito perfumado e vale a pena para qualquer receita. Então, esse é um tipo que talvez você não tenha ouvido falar ainda. Fica a dica aí para você pesquisar. Depois, para terminarmos, nós vamos falar do hiratake. Esse hiratake, ele parece ser feito de várias folhinhas. Isso daqui, gente, é uma seção do cogumelo. Imagina que ele se estende para cá metade e metade para cá. Então, a gente tem só essas pétalas que a gente vê, mas um cogumelo inteiro é grande pra caramba. Olha o tamanho da minha mão, mais ou menos essa extensão que seria ele. Ele também. A gente já viu fazendo a churrasqueira aqui. É um cogumelo muito gostoso. Deixa ele arrumadinho aqui. Então, a gente veio trazer hoje, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis tipos de cogumelo, que são muito comuns aqui no Japão. Espero que você tenha a chance de prová-los ou vir para o Japão conhecê-los. E a gente vai trazendo um pouquinho mais sobre ingredientes do Japão. Histórias, receitas, ingredientes e esse rolê que a gente está vivendo aqui. Curta, compartilha, se inscreva no canal, manda para algum amigo que gosta de Super Mario Brothers, de cogumelo, Senhor dos Anéis, de churrasco, disso tudo junto. E fica ligado para os próximos vídeos. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!